É, Marcos Anderson, na verdade, caros ouvintes, as matrículas já estão abertas para todas as categorias de alunos, já que a maioria já concluiu o seu processo do ano letivo de 2019. Então, todos aqueles alunos já aprovados, que já estão de férias, os alunos novatos que deverão ingressar no colégio do próximo ano, então as matrículas já estão abertas. Somente aqueles que ainda estão em processo de recuperação, é que ainda não podem fazer as matrículas. Quais são os horários em que o colégio atende as matrículas? Normalmente, todos os dias nós estamos das 7h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, em uma sala que nós chamamos de sala de matrícula, exatamente um ambiente propício, acolhedor, para acolher todas aquelas pessoas que desejam fazer a matrícula, mas também aqueles que ainda estão decidindo, mas desejam conhecer o colégio. Então, vir a esse espaço, conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso material, é motivo também de alegria poder dar as informações para aquelas pessoas que estão ainda para decidir sobre qual o colégio vai escolher para o seu filho em 2020. 2020, o CDS traz muitas novidades, não é isso, padre? É, Marcos, todo ano nós temos sempre alguma coisa a mais, porque a educação, o processo educacional é dinâmico, né? E este ano de 2020, nós temos vindo num processo, cada ano, de sempre ter alguma coisa nova, exatamente para responder às demandas do nosso alunado. E neste ano de 2020, nós estamos exatamente estabelecendo um convênio com a Escola da Inteligência. E para alguém poderia dizer o que é a Escola da Inteligência? Para dizermos o que é a Escola da Inteligência, é preciso saber quem está por trás dela, né? Então, é o doutor Augusto Cury, que é um psiquiatra, um psicanalista, que tem mais de 30 milhões de livros vendidos no Brasil. E doutor Augusto Cury, com sua equipe, ele tem a sede da Escola da Inteligência em Ribeirão Preto, em São Paulo. Nós estivemos lá, visitando, conhecendo, conhecendo todo o projeto da Escola da Inteligência. E esse projeto é voltado para o estudo, trabalhar as emoções, o controle emocional, e tudo aquilo que está em volta do aluno, além do seu aspecto cognitivo. Nós sabemos, mais do que nunca, que a ciência nos dá a conhecer isso, que não basta hoje a pessoa ser inteligente, não basta ter uma grande capacidade cognitiva. É preciso também ter uma capacidade de gestão, de controle das emoções, né? Eu dou um exemplo, às vezes a pessoa é um aluno, é inteligente, ele tem uma capacidade cognitiva gigantesca, e chegou na hora de um exame, de uma prova do Enem, e deu um branco. Muitas vezes as pessoas até se perguntavam, Será que esse branco não é uma desculpa para justificar que não se deu bem naquele Enem, naquele vestibular ou naquela prova? Não, meus caras, isso não é uma desculpa. O branco existe, nós estivemos lá estudando essa questão do cérebro humano, quando o doutor Augusto Curo, o branco existe e é preciso curar esse branco. Esse branco tem saída, esse branco tem solução, é preciso trabalhar as emoções da pessoa desde criança. Por isso que a Escola da Inteligência, ela abrange a criança desde os três anos de idade. Inclusive a Escola da Inteligência, ela vai ser ofertada tanto para os alunos que já estudam no colégio, quanto também para os novatos, não é isso? Exatamente. Todos aqueles alunos que estão no colégio, aqueles que vão ingressar no colégio, eles vão estar contemplados pelo projeto da Escola da Inteligência, desde os três anos de idade até a conclusão do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Mas não só os alunos, também os pais não terão encontros, porque a equipe da Escola da Inteligência virá durante o ano para ter esse contato com os pais, mas também eles receberão o material para que eles possam também acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Padre, além da Escola da Inteligência, quais os outros benefícios que, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, o responsável, ele tem ao matricular o seu filho no CDS? Olha, Marcos, o Colégio de Orcesano, ele se consolidou na região do Ciridó, como um colégio de excelência, e sempre foi assim, nos seus quase 80 anos, o colégio, ele sempre foi, desde a sua fundação até hoje, ele continua sendo o colégio de excelência e de referência para a região. É um colégio que se preocupa com o bem-estar dos nossos alunos, com a tranquilidade dos nossos pais, então, matricular o seu filho no Colégio de Orcesano tem uma série de benefícios, de assistência e de tranquilidade para os pais. Por exemplo, nós temos o seguro educacional, que qualquer coisa que aconteça com a criança, com o aluno no colégio, ou numa atividade que não seja dentro do colégio, mas que seja uma atividade escolar, então, todas as despesas serão pagas pelo seguro do colégio, e isso já está incluído no valor da matrícula, e isso tem dado muito certo, nós sabemos que o jovem, o adolescente, às vezes está numa competição de futebol, e cai, quebra um membro, e é dada toda a assistência, se for preciso fazer qualquer procedimento médico, mesmo mais complexo, tudo isso é coberto pelo seguro. E nós já tivemos casos e verdadeiramente somos bem acompanhados, e o seguro, de fato, cumpre o compromisso com a escola. Depois, outros elementos que nós já colocamos, que já percebemos a grandiosidade e a beleza também, para a tranquilidade dos pais, é o acompanhamento dos pais, se o seu filho está verdadeiramente na escola, através do aplicativo e das catracas eletrônicas, tudo isso, digamos assim, implica num conforto e numa tranquilidade para os pais. Além do seu aspecto cognitivo, do conhecimento, que o colégio oferece, por exemplo, inglês desde o nível 3, desde os 3 anos de idade, a criança já tem o inglês como matéria obrigatória no colégio. O espanhol, que só é obrigado no ensino médio, ele já tem desde o 6º ano de idade, né? Então, tudo isso nós sabemos, constatamos que é um diferencial do nosso colégio, né? Então, a tranquilidade dos pais, o bem-estar das nossas crianças no colégio, tudo isso implica um pioneirismo do colégio de Ocesano aqui em Caicó. Padre Costa, diretor do colégio de Ocesano Ceridoense. O senhor, como diretor, com certeza, se depara com vários relatos, várias situações de hoje grandes profissionais nas diversas áreas que passaram pelo colégio de Ocesano Ceridoense. São depoimentos como esses que testemunham, atestam, claro, com certeza, a tradição e a credibilidade que o CDS hoje oferece ao longo dos seus 80 anos. É isso, padre? É isso, é muito bom. A gente, vez em quando, recebe um aluno, recebe uma visita de alguém que acabou de se formar, que foi aluno do nosso colégio. Então, para nós é muito satisfatório. Às vezes, a gente está no médico ou em algum outro profissional, e, de repente, ele pergunta o que a gente faz, aí trabalha no colégio de Ocesano, está na direção, ele fica... Aí vai contar toda a história, a história de sucesso. Às vezes, nem eram pessoas ricas, eram pessoas que faziam... Porque, às vezes, tem essa impressão que só estuda no colégio de Ocesano. Pessoas ricas. Não, mas há pessoas que fazem... Certamente há aquelas pessoas que têm maiores posses, mas a grande maioria são pessoas que fazem um grande esforço para manter os seus filhos lá, porque sabem que o resultado é garantido, há uma satisfação com o resultado. Então, a gente está andando nos vários setores da sociedade, quando se identifica como diretor do colégio de Ocesano, como que trabalha no colégio, há sempre um respaldo, uma resposta muito positiva, graças a um trabalho de credibilidade que o colégio tem desenvolvido ao longo desses 80 anos. Eu queria voltar à questão da Escola da Inteligência, porque o senhor frisou muito bem que a preocupação hoje não é apenas, por exemplo, com a inteligência do aluno, e sim com a capacidade de gerir as suas emoções. Para que o colégio, por exemplo, fosse em busca de um parceiro como essa com a Escola da Inteligência? Vocês fizeram algum estudo? Houve realmente a necessidade de sair de ser pioneiro aqui no Seridó e de se preocupar também com essa questão das emoções dos alunos? É, Marcos, essa pergunta é importantíssima, porque, de fato, não é que nós conhecíamos o doutor Augusto Cury, ouvíamos falar da Escola da Inteligência e fomos em busca. Não, na verdade, a gente vem de um processo de escuta, de constatação de alunos que são alunos brilhantes, são estudantes que têm um alto grau de inteligência, e, no entanto, há uma deficiência nessa dimensão socioemocional. Então, nós fomos catalisando, fomos estudando, fomos somando os casos e percebemos que nós tínhamos que buscar uma saída para resolver determinadas circunstâncias do controle socioemocional. Até mesmo, pessoas que, estudantes que, muitas vezes, em determinadas situações, isso é qualquer pessoa. Às vezes, nós perdemos o autocontrole numa situação adversa, as explosões, tudo isso, digamos assim, nós fomos fazendo as anotações, nós fomos conversando com profissionais como termos também um apoio do colégio e, então, nós fomos encontrando este caminho da Escola da Inteligência. E, lembrando, foi o que o doutor Augusto Curo deixou bem claro na sua palestra e nós já tínhamos lido sobre isso, a Escola da Inteligência, a educação socioemocional não é autoajuda. A educação socioemocional da Escola da Inteligência é ciência. O doutor Augusto Curo há mais de 30 anos estuda o cérebro, o comportamento humano e todo o seu material produzido está resultado de pesquisas de vários profissionais da psiquiatria, da medicina, da psicologia, da parapsicologia, e da pedagogia e, assim, sucessivamente, todos os profissionais envolvidos no comportamento humano. Então, não é autoajuda, é ciência e a ciência trabalha com dados e, por isso, que nós estabelecemos esse convênio porque vimos de perto, constatamos, conversamos com o doutor Augusto Curo, tivemos encontro com ele e, de fato, tivemos também, visitamos também outras escolas que já tinham a Escola da Inteligência porque era o meu desejo também conhecer outras realidades para saber se valeria a pena, né? E nós constatamos que, de fato, a Escola da Inteligência trouxe um grande diferencial para aquelas escolas que já estão há um ano ou dois anos com esse processo de educação socioemocional. E deixar bem claro para quem está em casa nos ouvindo que a Escola da Inteligência não vai substituir o sistema objetivo do CDS, né? Ele vai ser um aliado. Outra pergunta, porque, às vezes, as pessoas pensam e perguntam muito. Então, quer dizer que vocês não estão mais com o sistema objetivo? Não. Há o sistema objetivo que é exatamente todo o processo cognitivo, material escolar de todas as disciplinas que nós já vimos no colégio utilizando o sistema objetivo há vários anos se continuam com o seu papel na intelectualidade dos nossos alunos. A Escola da Inteligência é algo que vem somar, que vem trabalhar e vai ser também colocada uma disciplina nova, né? Na Escola da Inteligência para trabalhar com os alunos as suas emoções, os seus... tudo aquilo que está em torno do seu comportamento enquanto aluno, enquanto pessoa humana, né? Aqui no nosso Facebook, a turma aqui interagindo, Jacinta Ferreira, muito bom para o aprendizado do aluno, mas os pais têm que estar juntos e da Escola da Inteligência o pai participa também, né? Pronto. Inclusive, eu estive numa escola em São Paulo visitando essa escola e foi muito interessante porque a diretora disse, padre, nós tínhamos pais que colocavam o filho na escola, pais muito bons e crianças muito boas também, colocavam o filho na escola e pronto, vinha buscar e vinha deixar, mas não tinha nenhuma participação. Com a Escola da Inteligência, a própria criança começou a tocar em assuntos, entrar na solução de problemas e conflitos em casa que chamou a atenção dos pais como é que aquela menina estava já, digamos assim, com a maturidade tão grande. Então, eles vieram à escola para saber o que estava acontecendo, né? e então a diretora disse, o senhor pegue o material que o senhor tem, que o senhor vai perceber que a sua filha está dentro desse processo e ela já está, já deu resultado, agora falta o senhor entrar nessa dinâmica. A partir da própria Escola da Inteligência, os pais começaram a se envolver mais com a própria escola e ajudar também a solucionar determinados conflitos, né? Eu dou um exemplo, uma, digamos, numa situação familiar, às vezes de conflito em casa, a menina de 5 anos disse a diretora que em casa foi o pai que trouxe esse testemunho para a escola e ela disse, me diga uma coisa, vocês não sabem sentar e conversar? Por quê? Porque no material da Escola da Inteligência vai sendo dito na forma de criança que nenhum problema se resolve a não ser sentando e conversando. A criança, ela vira protagonista então também? A criança, ela vira protagonista e ela exige uma solução dos conflitos e uma solução pacífica e uma solução dialogal. O senhor, como professor, também deve receber, por exemplo, esse feedback porque muitas vezes a inteligência da criança ela é afetada pelos conflitos na própria casa entre os pais, é isso? Perfeitamente. Muitas vezes quando nós temos, nós temos às vezes alguns alunos que são alunos excelentes e de repente aquele aluno começa a apresentar algum comportamento diferente. diferente e quando a gente vai atrás e conversar com os pais, na verdade nós nos damos conta que está acontecendo algum problema muitas vezes em casa e aquele problema está afetando a criança. Por isso que ela apresenta aquele comportamento diferente porque ela está vivendo um drama, né? E certamente dentro dessa perspectiva a escola da inteligência vai trazer isso à tona e vai colocar os pais em movimento. Jair Ani Souza, bom dia, o CDS está de parabéns, trabalhar as emoções é fundamental para a formação de cidadãos mais seguros e preparados para a sociedade. Lúcia Costa, bom dia, Padre Costa, grande mestre, competente e profissional juntamente com toda a equipe do CDS. Esse reconhecimento é bom, né, Padre? É, nos dá alegria, digamos assim, de receber essas mensagens. Obrigado a todos aqueles que estão se pronunciando através daqui das redes sociais, mas ao mesmo tempo nos faz, digamos assim, tremer, né, aumentar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso para que possamos verdadeiramente oferecer às nossas crianças, aos nossos alunos aquilo que há de melhor. Eu digo que as crianças merecem, então a escola e os pais temos que dar conta de uma responsabilidade, de uma demanda que é fazer com que a criança possa desenvolver e crescer em idade, sabedoria e graça, desenvolvendo todas as suas potencialidades. E isso nós seremos cobrados, tanto aos pais quanto à escola. É uma pergunta que não quer calar. Com a escola da inteligência, com o objetivo, com segurança na catraca, com várias outras atividades extras, custa caro, por exemplo, para o pai colocar o aluno no CDS ou não? Olha, Marcos, eu digo, às vezes, alguns pais perguntam quanto custa o colégio de Alcesano, né? Eu diria que a pergunta mais injusta é você ligar para o colégio de Alcesano e dizer qual o preço da mensalidade e ligar para uma outra escola e dizer qual o preço da mensalidade e depois dizer eu vou colocar nessa escola porque no colégio é caro, porque na verdade trata-se de investimento e de uma educação de qualidade que envolve abrange todos os aspectos da formação integral da criança então isso no colégio de Alcesano nós temos agora se o pai ou a mãe está pensando apenas em mandar o filho para a escola para ter aula todos os dias e nada mais do que isso aí, digamos assim é uma escolha, né? E não é propriamente um gasto eu diria uma mensalidade digamos assim do porto do colégio de Alcesano é um investimento que você vai ver o resultado imediatamente aliás, ontem mesmo eu estava assistindo na televisão, né? Uma escola em São Paulo com um projeto de leitura, né? Que foi notícia nacional em São Paulo aquilo que nós fazemos cotidianamente no nosso colégio a criança escrever livro você mesmo trouxe aqui para esse programa um grupo de crianças do segundo ano escrevendo seu próprio livro isso acontece desde o nível 5 e toda a educação fundamental 1 então, aquilo que para nós é uma coisa rotineira aconteceu numa escola em São Paulo e se tornou notícia nacional então, para você perceber o nível o desenvolvimento do colégio de Alcesano então, para esses pais que se perguntam e é claro que o valor também é importante eu diria que primeiro visite as escolas nenhum pai pode tomar uma decisão de colocar o seu filho numa escola sem antes visitar aquela escola ele precisa visitar o colégio de Alcesano ele precisa visitar umas 3 escolas na cidade para poder tomar esta decisão quem conhece matricula, né? é, exatamente eu tenho certeza que quem conhece a estrutura mas não só a estrutura física o projeto pedagógico o desenvolvimento da criança porque nós as nossas coordenadoras estão ali também para apresentar como se desenvolve porque eu digo que quem e você que é pai também sabe disso não é só a criança que está na escola os pais também estão na escola, né? porque tem muitas atividades direcionadas para os pais para os avós então a família inteira está na escola padre, obrigado por sua participação só para reforçar as matrículas para 2020 no CDS com todas essas novidades que o padre Costa falou já estão abertas não é isso? Exato as matrículas estão abertas gostaríamos de exortar aqueles que pretendem fazer a matrícula que se direcionem logo, né? porque às vezes é tão constrangedor nós recebemos pais que querem colocar os filhos mas às vezes chega e não tem mais vaga inclusive já tem algumas turmas que já estão fechadas e não deixar para janeiro porque nós vamos começar o ano letivo já com o encontro dos professores no dia 20 com a formação dos professores então fica muito aquele calor de janeiro com muita gente digamos assim esperando às vezes se torna também desconfortável agora é um tempo mais tranquilo então procure fazer logo a matrícula tanto os novatos quanto os veteranos para evitar filas e aquelas pessoas também ficarem tanto tempo esperando, né? porque o processo de matrícula requer toda análise do material e por isso nós gostaríamos de exortar aos pais veteranos e aos novatos que se direcionem ao colégio para efetivar a sua matrícula e também para aqueles que não conhecem que possam fazer um tour no colégio antes de escolher a escola do seu filho obrigado por sua participação padre obrigado a todos obrigado Marcos e um bom dia obrigado